E aí galera, eu sou o Felipe Brasil Game, bem mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal informativo de código aqui no YouTube Faz tempo que eu não faço essa frase, né? Informativo de código aqui no YouTube, é porque finalmente saiu notícia, saiu novidade sobre Black Ops 4, beleza? Em breve vai estar disponível e a gente vai comentar sobre isso hoje, beleza? Nesse canal maravilhoso que antes postava vídeo direto, mas agora eu tô postando praticamente um vídeo por semana porque tá complicado, tá complicado, é, tá complicado, ixi É o seguinte galera, basicamente no dia 11 de dezembro irá sair uma atualização no Playstation 4, beleza? Uma semana depois sai no Xbox One e no PC no Black Ops 4, essa atualização que não é uma atualização simples, não é uma atualização básica É finalmente, finalmente o primeiro evento de Black Ops 4 chamado de Operation Absolute Zero ou Operação Zero Absoluto Vai ser o primeiro grande evento e provavelmente por ter essa questão de Zero Absoluto deve ter alguma parada natalina talvez, eu não sei, porque tem a ver com neve, né? Pelo menos o nome chama essa parada meio gelada pra gente, né? Então a gente pode entender que vai ser algo desse tipo E bem, entre tantas novidades, a primeira que nós temos é que teremos um novo Specialist, um novo especialista incluído no multiplayer Uma moça, na verdade uma nova especialista chamada Zero ou Zero Que vai ter alguns itens pra poder hackear, eu não sei como isso vai funcionar direito Mas basicamente ela vai conseguir prejudicar e distrair os inimigos, utilizando ferramentas para hackear itens Talvez ela pode hackear um Scorestreak ou ela pode hackear uma aeronave, eu não sei, não dá pra saber ainda do que que se trata Mas ela vai servir pra hackear coisas Será que funcionaria mais ou menos como acontece com o Black Hat lá no Black Ops 2? Que tinha, por exemplo, um AV, aí você mirava o celularzinho lá, o negocinho no AV, o AV era destruído? Ou a Sentry Gun virava a sua? Seria interessante um especialista dessa forma, hein? Eu acho até a ideia promissora Mas a gente não tem nenhuma confirmação, nenhuma descrição super detalhada de como essa especialista aí vai funcionar Lembrando que ela vai estar disponível no multiplayer, obviamente, e a skin dela também vai estar disponível no Blackout Só que provavelmente vai ser desbloqueável, né? Assim como as outras Teremos também três novas armas, que a gente ainda não tem imagem nenhuma delas, beleza? Uma nova submachine chamada Diamond 3XB Uma nova South Rifle chamada SWAT AFT E uma nova arma melee chamada Secret Santa Isso sem falar em várias camuflagens, várias outras retículos e outros itens menores Calen Cards que serão adicionados no jogo também E, pelo que tá falando aqui na minha fonte de informação, no dia 13 de dezembro também Lembrando que isso tudo é no dia 11, tá? No dia 13 vai sair ainda um evento de férias Provavelmente deve ser uma nova lista de itens que a gente vai desbloqueando de tier em tier De camada em camada Com mais itens para serem desbloqueados, levando em conta as férias, né? Em relação ao modo Zombies, teremos também os chamados diários Que, pelo que deu para entender, parece que vai ser uma espécie de desafio diário nos Zombies Eu espero que as recompensas sejam muito boas para fazer os jogadores terem isso Porque, tá dizendo que tá só nos Zombies Tá dizendo até o momento que só tem esses desafios diários Parecem ser desafios diários nos Zombies que vão ter, beleza? Mas seria muito legal se eu tivesse no multiplayer também O que eu mais peço no Leacops 4 é que tenha desafio diário assim como no World War 2 Porque eu adorava fazer aquilo, eu adorava E as recompensas eram muito boas Os Zombies também vai começar a ter aqueles Daily Tier Skips Que seriam quando você entra, a primeira partida que você ganha Você já pula um tier direto Isso tinha no multiplayer, mas não tinha nos Zombies ainda, agora tem Além de que os Zombies vai ter alguns bônus XP em determinadas categorias Em determinados tipos de item E bem, saindo um pouco sobre esse evento E falando de outra parada que também rolou nos últimos dias Que eu não pude gravar o vídeo Foi em relação a uma nova atualização Que pode chegar em breve Talvez seja nessa atualização, talvez não, a gente ainda não sabe Um update que irá trazer o mapa Hijacked para o modo Blackout, beleza? Isso porque teve um vazamento de que o Neymar Recentemente ele fez um evento aí Uma live e tal Jogando com o Black Ops 4 Uma questão promocional Então, teve uma hora que ele foi tirar uma foto pro Instagram Tinha uma foto da Hijacked no fundo dele, lá nos estúdios do Black Ops 4 Como se fosse um pôster para poder divulgar algo em relação a esse mapa E depois surge esse pequeno vídeo aí com o mar piscando Essa área do mar piscando aí no Blackout Velho, com certeza absoluta a Hijacked vai voltar E o barco vai ser inserido nessa localidade no mapa Então enfim galera, foi mais um vídeo meio curto Meio simples, meio rápido para falar para vocês Sobre essas novidades E também para não deixar vocês sem vídeo, né cara? Porque eu não sei se vocês já repararam Eu estou até falando as coisas meio fora de ordem Porque eu estou quebrado, velho Eu estou quebrado Finalmente eu posso levantar as mãos e dizer que Acabou o meu, vamos dizer assim Meu tempo de faculdade nesse semestre Eu já estou de férias na faculdade Apesar de ainda trampar Mas já ajudem muito E agora a frequência de vídeos no canal volta ao normal Pelo menos eu espero até uma terça ou quarta-feira Porque eu estou com dor de cabeça aqui Eu estou quebrado São 9 horas da noite de sábado E mano, meu Deus Eu vou editar esse vídeo e respirar muito devagar Tranquilamente Porque está complicado Eu estou falando parecendo que eu estou bêbado, né? Inclusive agora eu já falo para vocês Que já que eu vou estar de férias na faculdade Eu vou ter mais tempo para fazer as paradas Vai voltar séries aí que vocês já pediam para voltar Mas que não tinha tempo Tipo, a jornada do COD Tem uma galera esperando Ainda não fiz nada Vou começar a fazer, calma Estou cansado, velho Tem um COD de investigação Que está umas duas semanas já que eu gravei Que eu tenho que editar ele Meu Deus Eu vou parar de gravar aqui, tá? Que sono Tchau, 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 tchau E aí